Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer há um tempo, que é a BuzzFeed, ou BuzzFeed, sei lá, tem uma matéria, pode dizer assim, que são 20 opiniões impopulares de Harry Potter e você fica lá botando se você concorda ou discorda. Eu achei que seria muito legal trazer esse vídeo pra cá hoje e eu dar minha opinião sobre essas opiniões impopulares, que eu dei uma olhadinha rápida assim, são bem populares mesmo, né? Pra gente também poder ter uma discussão sobre. O Tiago do Observatório Potter já fez um vídeo desse, eu achei muito maneiro e eu fiz trazer aqui pra vocês. Vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês sobre o Cuponomia. O Cuponomia é um site de desconto e cashback que te permite economizar em várias compras e em mais de 2 mil lojas. Além dos vários cupons de desconto deles, ao usar o Cuponomia, você vai ganhar de volta uma porcentagem do que você gastou no produto que você comprar. E se você se cadastrar no Cuponomia usando o meu link aqui na descrição, você ganha 5 reais. Ao chegar a 20 reais no seu saldo no Cuponomia, você consegue transferir o seu dinheiro pra sua conta. Então se cadastra aqui no Cuponomia usando o meu link na descrição e vem conhecer o site. E última coisa, eu queria agradecer vocês por um milhão de seguidores lá no TikTok. É muito absurdo pra mim chegar a esse número lá. Porque é muita gente e eu tô extremamente feliz. E obviamente eu não conseguiria chegar nesse grande marco se não fosse vocês. Então muita obrigada mesmo. Então vamos começar. Ah, isso é pra falar. Eu vou deixar o link desse teste. Eu não sei o que eu posso chamar isso. Aqui na descrição, caso você queira fazer também. 20 perguntas que vão te obrigar a dar opiniões impopulares sobre Harry Potter. Sorte é minha que isso é tudo que eu faço na internet. Vamos lá, primeira opinião. O Draco merecia um arco de redenção, não o Snape. Concordo ou discordo? Então. Eu queria que o Draco tivesse tido um arco de redenção. Vocês sabem, eu gosto do Draco. Mas eu também gosto do Snape. Eu gostei dessa coisa de espião duplo. É assim que se fala? Talvez. Agente duplo. Eu acho um plot interessante e surpreendente, se for bem feito. Que eu acho que foi no caso do Snape. E apesar disso não desculpar nunca as atitudes do Draco. Ele era uma criança. Então eu acho que se ele tivesse tido um arco de redenção bem feito, ia ser muito interessante. Porém, eu não concordo que pra ter um a gente teria que tirar o do outro. Então, nessa situação assim, eu discordo. Ok? Muita gente concorda comigo. Bom saber? Eu acho. Ron, Rony, como você quiser chamar, não importa. Tô falando isso porque eu já recebi muito hate. Por falar Ron, Hermione, acontece. Ron não merecia o hate que recebeu. Concordo eternamente. Eu não consigo expressar o tanto que eu concordo com isso. É muito aleatório esse ódio que o Ron recebe. Na verdade, recebia, né? Isso já tá diminuindo, graças a Deus. Porque, tipo, o cara não fez nada além de apoiar o melhor amigo dele. Aí o Ron foi imaturo em muitos momentos e ele tratou, sei lá, quem mal. Você quer cobrar maturidade de uma criança? Ele era uma criança! Não faz sentido. Não entra na minha cabeça. E sendo que, também, se você estiver falando só dos filmes, os filmes fizeram muito cagado com o personagem do Ron, tá? Então, não vamos contar. Ron, Hermione, se o hate que recebeu, concordo... Nossa, demais. 84% de pessoas perfeitamente inteligentes. Próxima opinião. O epílogo foi horrível e amarrou tudo muito amarradinho. Eu sei que muita gente odeia o epílogo. O epílogo, coitada, tem muitos haters. Mas eu não sou um deles. Deixa eu me explicar, caso você seja um epílogo hater e já estiver, assim, comentando, tipo, surra, burra, calma. São sete livros. São sete livros de Harry Potter. E nesses sete livros, o bichinho não para de sofrer um segundo. É só desgraça, caos e tristeza que acontecem a vez desse garoto. Então, o epílogo foi. Ele tá bem. Tá tudo bem. Ele conseguiu montar uma família dele. Uma família que ele nunca teve. Desculpa. E ele tá feliz. E esse propósito, a intenção nunca foi ter mais 50 milhões de histórias sobre Harry Potter. Onde, meu Deus, aparece um novo vilão. Ou outra coisa acontece. Essa não era a intenção. A intenção era deixar tudo amarradinho. E eu gosto disso. Porque eu acho que foi merecido. Depois de tudo que eles passaram, esse final feliz foi merecido sim. Foi merecido. Então, eu concordo. Não, concordo não. Eu discordo. Porque eu gostei do epílogo. Vamos ver quem concorda comigo. Não tá tão disputando assim, mas porcentagem mais próxima. Só que, ainda assim, 58% das pessoas não gostam do epílogo e concordam com o que falou. Tudo bem. O Snape não era uma boa pessoa. Ele aproveitava sua posição para infernizar a vida dos seus alunos. Eu gosto do Snape. Eu tenho meus motivos. Por favor, não me bata. Mas não tem como negar. Brasil. Brasil não tem como negar. Ele abusava do cargo dele como professor para infernizar a vida dos alunos dele. Ele pegava muito pesado. Ele fazia crianças chorarem. Ele fazia bullying com crianças. Tanto que ele era um adulto. Ele era para ser a pessoa madura da situação. Ele era? Não. Ele descontava em crianças todo o ódio, rancor e amargura que ele sentia pela vida. E eu posso gostar do Snape, mas ele não era uma boa pessoa. Ele não tinha um coração puríssimo, tá, gente? Eu estou falando que ele era uma boa pessoa porque tem várias coisas que definem a pessoa ser completamente boa. Ele não era completamente bom. Ninguém pode falar isso, pelo amor de Deus. Então eu concordo. Vamos ver quem concorda comigo. Porque isso é importante para a brincadeira. Uou! Bem disputado. 51% das pessoas concordam e 49% discordam. Dumbledore foi o manipulador que usou o Harry. Discordo. Ele usou o Harry. Óbvio. Isso é nítido. Mas, tipo, é difícil falar. Porque a intenção do Dumbledore sempre foi salvar o mundo bruxo e acabar com o Voldemort. Eu não acho que ele escondeu isso em nenhum momento. Nós, como leitores, conseguimos ver o tempo inteiro que o Dumbledore não queria somente cuidar do Harry. Ele queria sim derrotar o mundo bruxo e faria o necessário para conseguir isso. Ele mesmo morreu para conseguir isso. Só que ele estava velho com o pé na cova, né, gente? Mas... Só que eu não concordo com isso de vilanizar tanto o Dumbledore. Porque é inegável. Ele ajudou muito o Harry a derrotar o Voldemort. O Harry não sabia de várias coisas que estavam por trás de tudo. E o Dumbledore ensinou isso a ele. Várias vezes ensinou a base de soco e, tipo, vai menino, se joga. Sim, concordo. Não, mas foi. Estou de uma forma ou outra, né? Mas essa opinião não está escrita de uma forma muito negativa para o Dumbledore. Eu não concordo que foi, tipo, caguei para esse menino, só quero fazer o que eu quero. Por mais que ele fez o que ele queria, ele realmente queria fazer isso. Ele não estava, tipo, completamente dando isso ao Harry. Então eu vou botar discordo. Muita gente concorda. Ok, haters do Dumbledore? Vocês estão sendo ouvidos. Em vez de Animais Fantásticos e onde habitam, deveriam ter feito filmes sobre os fundadores de Hogwarts ou sobre o grupo de amigos do pai do Harry. Eu queria muito uma série dos marodos ou uma série dos fundadores de Hogwarts. Série, filme, tanto faz. Só que eu não concordo que para ter uma coisa a gente não poderia ter outra, sabe? O futuro está aí ainda. HBO está fazendo muitas séries e muitas séries boas. E agora Harry Potter está na HBO. Então eu não acho que uma série sobre Harry Potter está descartada de acontecer. E Animais Fantásticos está aí. É uma saga interessante. Eu obviamente prefiro Harry Potter porque é tudo para mim, mas... Sabe? É maneiro. O pessoal tem muito ranço de Animais Fantásticos por isso. E eu acho meio bobo. Apesar de eu achar que a maioria vai estar concordando com isso, eu vou botar discordo. Porque a gente não precisa excluir Animais Fantásticos para isso acontecer. Dito e feito, 73% das pessoas concordam. Tá, de Animais Fantásticos, o rei de que essa saga recebe. As pessoas de São Serena foram demonizadas apenas por causa da casa a qual elas pertencem. E sua opinião? Para mim isso já é fato. É óbvio. São Serena, coitada, não teve um segundo de piedade. Olharam para a Sonserena e falaram assim, Bilão. E foi. Foi na fé, né? Mas eu concordo muito. Tipo, o que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Então eu concordo. 82%. Uhul. Vamos lá, pessoal. Cho Chang era uma personagem completamente rasa. Complicated. Ela não era completamente rasa. Ela era bem rasa, bem superficial. Ela não foi muito desenvolvida. Até porque essa nunca foi a intenção de Harry Potter desenvolver a Cho Chang. Mas completamente rasa. Eu acho que é se puxar um pouco. Ou é? Quer saber? Eu concordo. Indecisa. Não, ela não é uma personagem complexa. Ela não tinha profundidade. Mas isso não é porque, tadinha, não foi desenvolvida. Não é porque essa não era a intenção. Não era para ela ser uma personagem complexa e com várias camadas para o ser dela. Não era a intenção. Então eu concordo e... É. Isso aí, pessoal. Eu concordo comigo. O amor Disney pela Lilia não era romântico. Era assustador e obsessivo. Eu não concordo com isso completamente, tá? Só para deixar bem claro. Eu acho que é você tornando. Depois que eles se afastaram. Aí que a coisa ficou mais, sabe? Ele ficou... Mas a Lilia. A Lilia. A Lilia. E ela ficou tipo... O meu filho me esquece. Tô casada. Aí depois ela ficou... O meu filho me esquece. Tô morta. É difícil. Porque são só dois botões. Concordo e discordo. Sendo que para mim tem muito mais... É tipo um justificso à resposta numa prova. É tipo isso para mim. Podem me bater o discordo. Caramba. Achei que ia ser a maioria. Concordo. Ok. Sirius Black é um personagem super valorizado. Não. Tá? Não. Ele não é super valorizado. Ele é valorizado. Ele é valorizado por um motivo. Ele é muito maneiro. Ele é incrível. Sirius Black tem o meu coração. Tá? Ele não é super valorizado. Eu acho que ele é valorizado na medida certa. Porque ele é muito maneiro. Então discordo. Isso aí, pessoal. Sirius Black. Só os fãs. Tem até um pouquinho aqui de raiva. Só de ler. Hermione não devia ter ficado com o Ron. Discordo. Já vou colocar. O 37 concorda? Como assim? Gente. Eles eram almas gêmeas. Metade da laranja. Eles eram muito fofos. Eu amo essa coisa de... Os opostos se atraem. Sabe? Que eles complementam. Ele alivia a seriedade dela. E ela alivia a bobice. Essa palavra não existe. Eu acho. Enfim. Dele. Eu acho fofo. Tanto que meus casais favoritos. Quase todos. Têm esse equilíbrio. Tipo o Monique Chandler. Jake e Amy. Tô falando de Friends. De Brooklyn Nine-Nine, tá? Mas é. Eles são perfeitos. Como assim? 37. Lamentável. Harry Potter e a criança amaldiçoada não é bom. Depende da pessoa que tá falando. Eu não gosto. Mas eu também tô falando com uma pessoa que só leu o livro. Harry Potter e a criança amaldiçoada não foi escrito. Não foi feito para ficar somente com o livro. Foi feito por uma peça. Tanto que o livro é um roteiro e não usou muito branco. Harry Potter e a criança amaldiçoada foi feita para o palco. E eles podiam fazer a alteração que eles quisessem. Tipo, dane-se. Não era somente para o livro. Não era para ser completamente a continuação oficial de Harry Potter. Eu só acho que eles podiam ter evitado os furos na história. Que aí, sabe, faz ficar ruinzinho. Então eu vou botar que eu concordo. Porque eu não acho bom. Mas não é péssimo. Só não é bom. Harry nunca deveria ter dado os nomes de Snape e Dumbledore para seu filho. No fim do dia os furos eram dele. Ele fez junto com a Gina, sem bom lembrar. Que a Gina provavelmente não teve nenhuma opinião sobre isso, né? Ele ficou lendo todos os nomes. E ele bota o nome de quem ele quiser. Se ele tivesse colocado o nome da filha dele, de Margarida da Rosa, ele podia. É filho dele, sabe? Dane-se. Mas eu acho bobo também não colocar o nome do filho de Remus e Hagrid, sabe? O nome ia ficar muito feio. Hagrid, Remus, Remus, Hagrid. Ia ficar horrível. Tipo, que nome péssimo. Mas pelo significado ia ser lindo. E eu não gosto dessa coisa de... O Harry não colocou o nome de Remus porque ele queria deixar para o Ted. Não estou nem aí. Ted divide o nome. Ah, não pode dividir o nome. Só tem uma Luana no mundo que sou eu. Nada a ver. O Hagrid mesmo foi esquecido no churrasco. Ele falou beijão, Hagrid. Fica aí. Fica com Deus. Mas eu discordo. Ele pode colocar o nome dele de quem ele quiser. Eu acho feio demais. E eu preferia que tivesse homenageado outras pessoas. Mas... Me bota o nome de quem ele quiser, gente. Nossa, está mais disputado. Eu achei que ia ser todo mundo concordando com isso. Eles estão insistindo em colocar fato e não opinião. Não estou entendendo. Gina é uma personagem muito melhor nos livros. Concordo. Não tem nem o que falar. No 96, não só. Só gente inteligente. Eles pegaram a Gina dos livros e ficaram... Hum... Não estou nem aí. Quem é Gina? Vamos criar uma nova personagem que não tem personalidade. Não tem opinião. E amarra o cadastro do Harry. Desculpa, eu estou bem. Horrível que eles vieram com a Gina. Na minha opinião é crime. Prisão perpétua. Harry e Hermione teriam sido um casal horrível. Horrível é forte. Mas não ia ser bom. Mas eu não sei se vocês estão falando do sentido de, tipo... Eles como casal, a relação deles. Ou nos filmes. Que nos filmes eu concordo. Eu ia odiar se Harry e Hermione tivessem terminados juntos. Porque eu sou Hermione Stan para tudo sempre. Ah, eu vou botar concordo. Só porque eu estou achando que isso foi um ponto do filme. Harry não deveria ter se tornado um auror depois de finalmente ter terminado a luta contra o Voldemort. Assim, eu teria amado se ele tivesse se transformado em professor de vez em quando se trata das trevas. Porque faz muito sentido com o personagem. Mas a auror também faz muito sentido. Porque ele fez isso a vida inteira dele, né? Ele já tinha experiência. A gente não pode negar. Eu discordo. Se a auror fez sentido. Só não é o que eu gostei mais, sabe? Eu queria que ele tivesse se tornado professor. Imagina o Harry e o professor. Ia ser muito fofo. Tá, discordo. Imagina aí o Harry e não combinavam. Eles ficaram juntos apenas para amarrar as pontas soltas. Não estou falando de todo mundo, tá? Obviamente não. Não estou. Quero generalizar. Mas várias pessoas que têm essa opinião. São pessoas que só viram os filmes. Isso não tem problema se você achar isso, sabe? Sua opinião. Mas é porque realmente os filmes não teve desenvolvimento nenhum. Em nenhuma do princípio aquela cena trágica do Harry dando em cima da garçonete. Que pra mim não faz sentido algum ter aquilo. Ai, pra mostrar que o Harry agora é homem. Ele agora é homem e tem queda por mulheres. Tô nem aí. Tem muitas outras formas de mostrar que ele tem mais maturidade. Então, sei lá. Tá lá dando em cima da garçonete. Aí, do nada, ele viajando pela janela e fica tipo... Putz, I want you, baby. Não faz sentido. Mas nos livros. Eu não estou falando que eles tinham o melhor desenvolvimento de todos. Mas é porque esse não era o foco de Harry Potter. Não era um romance. Mas eles têm desenvolvimento bonitinho. E eu gosto deles. Então, eu vou botar aqui. Eu discordo. A Jane Harry não combinava. Eu discordo. Que dor! Eu amo Rini. A série focava demais na Grifinória e esquecia as outras casas. Já quero deixar claro que eu concordo. Porque é verdade. Mas, talvez. Talvez. Assim, um pensamento absurdo. Seja porque o Harry é da Grifinória. O Harry, Hermione e Ron são da Grifinória, né? Então, como eles são os principais. Não faria muito sentido a história ser Harry Potter. E focar inteiramente na Luna. Ou no Draco. Não faz sentido, né? Eles são da Grifinória e não vai focar mais na Grifinória. Isso é óbvio. Eu gostaria de ter mais envolvimento nas casas, porque eu acho que seria muito maneiro. Eu amo todas as casas e gostaria de saber mais sobre elas. Mas tinha um motivo, né? Que era focada na Grifinória. Tô falando que é a melhor coisa do mundo, mas tinha um motivo. Mas, enfim, eu concordo. Eu focava demais na Grifinória. Não tem como negar. Harry e Luna deviam ter ficado juntos? Não! Eu até coloquei. Desculpa, eu fiquei afobada. É porque, pra mim, eles têm uma relação tão fofinha juntos. Mas não no sentido de namoro, de amizade. A Luna ajudava muito o Harry. E isso nos livros é a coisa mais pura de todas. Eu realmente não vejo eles como namorados. Então, eu discordo. Discordo! A Lufa-Lufa foi subvalorizada. Merecia mais representação. Sim, assim como a Sonserina mereceu um desenvolvimento melhor. E não somente o negócio de todo mundo quer dar uma pra Sonserina. Porque, tadinho, foram vilanizados até agora há pouco. Ainda são Corvinal. O, dó, Corvinal. Tadinho, tem nada da Corvinal. Eles ganharam a Luna, sortudos. Mas, sim, concordo. Mereceu mais. É uma casa muito maneira. Eu gosto muito da Lufa-Lufa. Oh, my God! Acabou, gente! Que país é esse? Brasil, eu tô triste. Acabou tão rápido. Achei que ia durar mais. Que morte. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês concordam comigo? Discordam? Coloca aqui embaixo o que você acha de cada coisa. Ou se uma coisa que você discorda muito de mim, coloca aqui embaixo também. Vamos conversar sobre. Vamos conversar com vocês. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Curte esse vídeo porque me ajuda muito. Compartilhar com os amigos de Harry Potter. E comentar aqui o que você quiser comentar. Me siga nas minhas redes sociais. Porque, óbvio, eu estou falando sempre de Harry Potter lá. Então, caso você queira ficar mais próximo de mim. Conversar mais sobre Harry Potter. Me siga lá. E, novamente, muito obrigada por um milhão de TikTok. E até o próximo vídeo. Eu amo muito vocês. Beijo!